Levei o Tião pra conhecer a cidade grande. Não. No shopping. Que grande bosta. Um outro. Igual só ficou barato. O menino quebrando tudo, caramba. Pô, o seu que ia dar uma costa, não é que ele ia ver. Deu o fogo, tá dando, Tião? Cê deu. Lepo, ata! Bonitulo de que que cê quer? Ele é tão sistemático e não quer entrar, não. Vai ficar lá fora. Não! Não, não. Picasso! Boa! Olha o meu! Porta! Bora, cara! Ai, meu Deus! Incrível! Ata! Abra no livro, Tião! Boa! Mas paga esse cigarro aí, Tião, não joga? Onde tem que abrir a porra? Onde tem que abrir a porra? Onde tem que abrir a porra, cara? Olha lá, abriu! Então, gostou? Arranquei cocô!